Pois é, gente, olha a cara de cansada, mesma roupa desde manhã cedo, dois dias de muito trabalho aqui em Punta Cana, um cenário maravilhoso, mas não deu para nem ver o que é esse belíssimo país, porque nesses dois dias nós conversamos com sete ministros de Estado de sete países da América do Sul, conversamos com o presidente de três bancos de desenvolvimento, BID, CAF e Pão Plata, sabe para quê? Para colocar a rota de integração no mapa do mundo. O que é essa rota de integração? Unir os países da América do Sul para podermos comprar mais dos países vizinhos, eles poderem comprar mais dos nossos países, podermos ter acesso para o mundo asiático, para a China, para escoar as nossas produções mais baratas e também importar e trazer esses produtos mais rápido e mais barato para o Brasil. Isso significa mais emprego, mais renda, comida chegando mais rápido, indo embora também, é isso, gerar emprego, renda, qualidade de vida e dignidade para as nossas pessoas. Olha só, para a gente encerrar, esta é uma das salas que a gente trabalha aqui com toda a equipe, tem dois ali escondidos, mas normalmente são mais gente trabalhando. É isso, é o governo do presidente Lula trabalhando por você, amanhã, domingo, ainda tem mais um pouquinho e daí rumo ao Peru e Lima, segunda-feira à noite, voltando para o Brasil. E aí 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 E aí